Fala galera, tudo bem? Bruno Pires, canal Camisa 7, Martinho Arreda, Daniel Ortiz, Zahav, Almada, Matias Rojas, Rolizir. Tudo o que eles têm em comum, te conto já. Pois é galera, o que tem em comum todos esses jogadores que eu citei? Todos esses nomes foram jogadores que o Botafogo teve interesse, negociou para trazer nessas janelas passadas e não trouxe nenhum deles. O meu receio, assim como parte da torcida do Botafogo, é que a gente perca muito tempo porque o nome da vez é o Almada, jogador de muita qualidade argentino, é a bola da vez. O Botafogo está ali negociando e parece que as negociadoras estão um pouco frias e o Botafogo vai perdendo tempo, porque a janela já abriu, outros times estão se reforçando e o Botafogo não está trazendo nenhum nome novo, além, é claro, do Alan Igor Jesus já estavam contratados previamente com pré-contrato. Novo, a gente não tem nada, só essa negociação do Almada aí que a gente sabe e que a coisa vai protelando e que acontece, o Botafogo acaba perdendo oportunidades de mercados. Por quê? Outros jogadores, certamente o Botafogo analisou o seu scout, porém, com essa negociação o tempo inteiro focada em nomes iguais por os exes que eu citei, o Botafogo focando muito no Almada acaba deixando outras oportunidades. Por quê? Chega lá na frente, o Almada fala assim, não quero. Assim como todos esses que eu citei não vieram, o que acontece? As opções estão diminuídas, porque aqueles jogadores que você analisou, possivelmente já estão outro clube e a janela já está próxima de fechar. Há carências no time do Botafogo e são evidentes, a gente sabe, não preciso citar aqui, todo torcedor do Botafogo sabe as carências que o time tem pensando em conquista de título. E o meu receio, assim como o seu torcedor, é que o Botafogo não se reforça o suficiente para poder brigar de fato pelos títulos que estão em 2024. Chegou até aqui? Curta, deixa o like e compartilhe o canal Camisa 7 para que mais amigos possam estar chegando, se inscrevendo e a gente falando muito de Botafogo. Valeu? Um abraço!